Olá amigos do canal Cozinha para Iniciantes. No vídeo de hoje nós vamos aprender pessoal a fazer essa delícia de pamonha com leite condensado, tá? Super deliciosa pessoal, dá para fazer para o fácil venda ou dá para fazer para você degustar essa deliciosa pamonha aí na sua casa, tá bom? Fique ligadinho nesse vídeo que você vai aprender a aprender na íntegra o modo aí da cozinha para iniciantes de fazer a pamonha de leite condensado, ok? Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Enquanto isso eu vou experimentando aqui, ó. Vamos à receita? Bom pessoal, para começar a fazer a nossa pamonha eu tenho aqui quatro espigas de milho que eu já descasquei, limpei ela, tirei aqueles cabelinhos dela e vou preparar ela para fazer a nossa pamonha, tá? Enquanto é isso pessoal, a espalha da pamonha eu já coloquei aqui na água e vou ferver para deixá-las mais maleável, tá? Para modelar a nossa pamonha, tá? Vou deixar elas aqui fervendo por uns cinco minutinhos, depois começar a ferver quanto uns cinco minutinhos, tá? As espigas pessoal, eu faço o seguinte, pego uma faca, vou limpar as pontas da espiga, se tiver, não tiver legal, você descarta e você vai fazendo o seguinte com a faca, olha, é só você ir cortando, deixando só a espiga, vai limpar a espiga toda, tirando todo o milho, toda a pulpa. Esse milho eu já comprei, ele estava meio sequinho já, tá? Mas quanto mais fresquinho o milho você comprar, mais gostosa será a sua pamonha, tá? Vou limpar todas as espigas aqui e já volto com vocês para darmos prosseguimento a essa receita, tá? Olha, é muito fácil, não tem dificuldade, existe algumas feiras que já te vende o milho já moído ou batido, tá? Nos sacos, mas aí fica ao seu critério, se você quiser fazer o seu, é só fazer igual a cozinha para iniciantes, olha só, muito facinho limpar a espiga de milho, tô limpando toda ela aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês o próximo passo. Olha pessoal, já limpei todo o milho aqui, tenho, vou bater o milho com meia xícara de leite, tá? Só para ajudar aqui no liquidificador, tá? Na hora de bater. Olha, vou colocar toda ela aqui, eu tô fazendo só um pouquinho, tá? E tô fazendo só a doce, tá? Mas existe também a pamonha salgada e outra receita eu posso trazer para vocês. Vai bater, bater bem até desmanchar, olha, depois você vai jogar toda a polpa do milho em uma vasilha para poder temperar aí essa pamonha. Aqui nesse ponto que você vai, é, colocar sua pamonha ou para doce ou para salgada, tá bom? No caso da nossa, como é uma pamonha de leite condensado, é, eu vou colocar aqui os ingredientes que você vai ver aqui, tá? Olha, vou primeiro limpar todo o liquidificador aqui. Olha pessoal, para a nossa pamonha, eu vou colocar meia xícara de margarina derretida, tá? Olha. E uma caixinha de leite condensado. Se você quiser fazer a pamonha tradicional, pessoal, é só você, no lugar do leite condensado, colocar uma xícara de açúcar, tá bom? Aquela pamonha tradicional. A cozinha para iniciantes está querendo aí trazer um gosto diferenciado e eu tô colocando leite condensado na minha para deixar ela mais gostosa ainda, tá? A partir disso, pessoal, é só misturar. Misturar bem, tá? Até fazer esse creme de milho aqui adocicado e muito saboroso. Uma das partes, pessoal, que eu achei um pouquinho, é, complicado, mas dá para fazer facilmente, é, fazer a embalagem, é, com a palha, tá? Olha, você vai fazer tipo um copinho, pessoal, com a palha, tá? Ela fica bem maleável depois de cozida, olha, você vai pegar, vai fazer tipo ela um cone, a primeira é um cone para baixo, olha, e você vai dobrar a ponta. Eu perdi esse, esse pedacinho, né? Mas vai dar para você entender bem, olha, e vai dobrar ela no meio, vai fazer tipo um copinho, olha, você praticamente ajeita ela para fazer um copinho e dobra ela no meio, tá? Olha aí. É aqui no meio que você vai encher. Eu usei uma concha, é, grande demais, tá? E acabou fazendo uma sujeirinha, mas, pessoal, é a primeira vez que eu estou fazendo pamonha, fazendo esse teste aí para o canal, deu super certo, tá? Então, se você nunca fez, pessoal, não tem dificuldade. É uma receita, é, o mais, é, complicadinho é isso aqui, você fazer a embalagem da pamonha aqui, é, na palha. Olha, você vai encher esse copinho bem, praticamente até a boca, fiz uma sujeirada, mas, valeu o sacrifício, o sacrifício, pessoal, ficou super deliciosa. Olha, devagarzinho eu vou pegando o jeito. Depois você vai fazer com a outra palha ao contrário, tá, pessoal? Vai botar a palha, vai fazer o copinho e vai vestir essa daqui, olha lá, olha, como eu estou colocando, a ponta agora já fica para cima, que aí você vai dobrar, depois que você vestir essa daqui, sem jeito, mandou lembrança nesse vídeo, mas, pessoal, deu para fazer, tranquilo, olha só. Vestiu, agora você vai dobrar a parte de cima para baixo, ó. Eu coloquei três palhas para ter certeza que não ia vazar, tá? Ainda vou colocar mais uma palha aqui, sempre ao contrário da outra, tá? Só que agora, ó, a ponta está aqui, você vai vestir ela, daqui para lá, sempre apertando o pedaço que você joga para baixo, que é a pontinha da palha. Olha, você vai vestir e aí você joga a palha, a ponta para cima, tá? Dobre a ponta fazendo o copinho. É, geralmente, pessoal, as pessoas amarram com barbante, tá? Eu não tinha barbante, mas eu usei aquelas fitas de festa e deu certo. Olha, amarrei. Primeiro você amarra no meio, que é para prender aquela parte que você dobra para cima. Todas as partes estão por aqui, mais ou menos no meio da palha. Então, você fazendo isso, você está prendendo, olha, o copinho. Depois você vai amarrar duas ou três vezes. Deixe a sua bem amarradinha, tá? Para que quando você colocar na panela, pessoal, não vaze a sua pamonha. E aí você consiga fazer a pamonha do jeito especial, tá? Quando você começa a trabalhar com leite condensado assim, as músicas ficam querendo vir para cima. Mas, pessoal, com cuidado, você vai fazendo aí na medida do possível. Olha, amarrei bem. Vou dar outro nó aqui, ó. Com a tesourinha eu vou cortar, vou dar outro nó aqui, que a palha ainda está meio frouxa na ponta. Você vai olhando se está frouxo, se está apertadinho. E vai com a linha, com o barbante, ou com a fita mesmo, pessoal. Amarrando aquela parte que você acha que vai abrir. Pronto. O importante, pessoal, é a palha não ficar frouxa. Olha aí, o meu ficou um pacotinho, ó. É assim que tem que ficar. Depois que você fizer todas as palhas, você vai levar para a água fervendo, tá? Depois que a água começar a ferver, que você vai colocar as suas palhas. Eu coloquei um pouquinho no saquinho, tá? Tem que ser saquinho de solofone, tá, pessoal? Senão derrete, descola. E coloquei as minhas palhas. Vou colocar para ferver. Olha aí. 40 minutos fervendo, tá? Não se preocupe. Coloca ela lá 40 minutos fervendo para ela ficar firme. Tá bom? Após 40 minutos, você vai tirar ela. Vai deixar ela esfriando um pouquinho. Aproximadamente uns 10 minutinhos, tá? Olha a minha aí, ó. 40 minutinhos. Agora eu vou tirar ela. E aí, depois de 10 minutinhos, você já pode desinformar que ela vai estar firmezinha, super cremosa e deliciosa. Vale a pena você fazer. Eu tenho certeza que você vai adorar essa pamonha, pessoal. Para quem está acostumado aí com a tradicional, essa de leite condensado também é muito boa, tá? Tá aí, pessoal, mais esse vídeo. Se você gostou, corre lá. Taca o seu joinha para o canal Cozinha para Iniciantes. Se você puder compartilhar qualquer vídeo no canal, inclusive esse aqui, eu agradeço. Qualquer dúvida, é só olhar nos comentários e perguntar que eu vou responder para vocês. Um beijão para todos. Um grande abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.